Pessoal, o locutor de ser fãs passando aqui para dar um recadinho para você, tá bom? Para você que está precisando pintar a sua casa, seu estabelecimento comercial, colégio, tudo. Conta com a FP Pinturas, isso mesmo, FP Pinturas. Compromisso, responsabilidade e, é claro, meu amigo, aquela qualidade que só a FP Pinturas tem com o nosso parceiro aí, Frank Pintor. Telefone já 99174 1333. FP Pinturas, nosso parceiro Frank Pintor. Forte abraço e tudo de bom.